E aí Pronto, agora... Agora sim. Quase no nível de vocês. Eu tenho umas perguntas que eu quero fazer já pra irem. Então, beleza. Fiquemos com as suas. Tudo legal pra caramba. E eu... Tá muito quarto, né? Mas é o único lugar que eu consigo estar sozinho nessa casa. Que tá cheio de dinheiro. Legal esse comecinho. Uh! Se você tem umas dancinhas aqui, gravando vídeo. Muito legal. Eu queria que eu fosse ao vivo. É! Tá valendo? Tá valendo? Agora tá. Ô, Irene, então... Você tá aí em Santander, né? Na Espanha. Essa é a sua cidade, né? Isso. É a minha cidade natal. Na cidade, no litoral do norte da Espanha. Ah! E onde a gente ia valendo? Eu nunca fui a Santander. Eu tenho a maior vontade. É Cantabria aí? É a Cantabria. Santander é a capital da Cantabria. Na região bem pequenininha. Entre o País Vasco e Astúrias. Tá aí no meio. Nossa, deve ser lindo, né? Deve ser lindo. Tô louca pra convidar vocês pra vir pra Santander e a gente fazer um som ao vivo, se vendo. Tem que vir. Promessa. Promessa aí, de lá das pessoas. Prometa. Só esperar. Esperar passar isso aí. Bem vacina. Esperar melhorar. Isso. E aí a gente... Todo mundo vacinado, feliz. Meu pai vacinou hoje. Que legal. Muito legal. Meu pai também? Começou aqui já a vacinação em massa, né? Tipo, em grandes grupos. Ótimo. Muito legal. É. Aqui ainda tá... Nessa expectativa, né? Não, mas... Mas daqui a final do ano, acho que vamos estar todo mundo... Vacinado, se Deus quiser. Oi? Se Deus quiser, vamos ver, né? É isso. Mas... Ô, Irene. Fala, João. Sabe uma coisa que eu estava pensando nesse nosso bate-papo e eu estava a fim de perguntar pra você? Que é uma curiosidade que eu sempre tenho, né? Das pessoas. Porque você, além de ser cantora, uma super cantora, assim, intérprete maravilhosa, fazia uma grupinha boníssima, né? Muito, assim. Desde que eu te conheço, lá atrás, e a gente se conheceu, acho que em 2007, por aí, né? Oito, alguma coisa assim. Lá em Barcelona. Exato, a gente até morou junto, e desde que eu te conheço, cara, as suas músicas são muito... Quando eu toquei no Saravacalé, a primeira vez que a gente começou, né? O primeiro contato musical que a gente teve foi na banda. E a banda, assim, era um grupo, né? Então tinha as músicas da banda, mas tinha muito de você no grupo, assim, nas músicas, né? E aí o que eu queria perguntar pra você, é essa coisa da composição, assim, eu pergunto já meio respondendo, mas eu vou deixar você responder, porque é uma pergunta que sempre fazem pra mim, né? Como é a composição? Como é isso? Como você começou, né? E eu acho que a composição não é uma coisa que você aprende, assim, você vai na faculdade ou vai na escola, é uma coisa meio nata, assim, é uma facilidade. E aí, assim, a gente melhora, né? E vai aprendendo, e vai aperfeiçoando e tal. Mas eu tenho curiosidade de saber como é essa relação sua, como que começou a composição na sua vida, né? As suas influências de... É, porque é muito doido isso, eu noto nas suas músicas, assim, pelo menos as que eu conheço, tem o DNA espanhol, né? A nação espanhola, latina, latina e hispânica, mas tem também uma coisa brasileira, né? Não sei porque eu também participei do grupo e vivenciei toda essa história, né? O Saravacalha era um grupo que misturava música brasileira com flamenco, música latina, né? Mas diz pra nós, assim, como começou a composição e como se desarrollou isso na sua vida? Bom, eu comecei, na verdade, bem nova a compor músicas. Eu sempre saia cantando e de criança eu inventava músicas, né? Minhas. E aí, depois, na adolescência, eu comecei a escrever bastante canções e tinha um grupo com 15 anos, com uma amiga, e a gente fazia as nossas próprias canções de protesta e... Adolescência, amor, imagina, eu tenho gravado isso numa fita que um dia eu vou mostrar pra vocês, muito engraçado. Isso aí eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi poemas, desde sempre, desde criança, eu ganhei prêmios de poesia e gostava de escrever. E com o Saravacalha, que é esse grupo que a gente se conheceu lá em Barcelona, que misturava Brasil com Espanha, pois eu comecei a desarrollar também o ouvido dos ritmos brasileiros e tudo mais. Então, comecei a misturar tudo na cabeça e, pra mim, era muito orgânico também, continuei escrevendo. E só depois, tempo depois, quase 10 anos depois, que eu gravei o disco... O que eu considero o meu primeiro disco autoral, por ser quase tudo escrito por mim, que já trazia essa raiz do Saravacalha, mas bem, com mais caráter brasileiro, tem a parte minha, da minha raiz flamenca ou ibérica, né? Dos ritmos ibéricos e do pop espanhol e tudo mais, do flamenco mais leve também. E já misturado com toda a minha experiência de quase, naquela época, seis anos morando no Brasil. Então, aí eu até comecei a escrever em português, compor em português, porque, num momento, virou mais fácil pra mim, por isso estar morando aí e estar continuamente em contato com a música brasileira, comecei a... nasci sozinho, nasciam os versos em português. Então, o Salitre tem... é o resumo de toda essa fase de composição e de conexão com a música brasileira. E agora eu tô na Espanha. É muito engraçado isso, porque eu tô na Espanha faz um ano e comecei a escrever em espanhol de novo. Não sei se aconteceu isso com você, quando você morou na Espanha e chegou a escrever em espanhol, não lembro. Eu lembro que você tinha algumas músicas em espanhol, mas, pra mim, foi um pouco assim. Eu vou me... sabe? Eu vou me... não sei o que... É curioso, interessante pra caramba esse processo. No seu disco, no Salitre, se nota muito isso, né? O caráter, assim... Você, como cantora, já, assim, radicada no disco que o KB gravou, né? É isso, a conexão. Eu comecei com você nesse assunto da música brasileira e, 10 anos depois, eu faço o Salitre e o KB gravam nele. Estamos uns três juntos, né? Eu acho muito legal essa conexão. É, é muito legal. A gente nota isso, né, no trabalho. Eu acho isso magnífico, assim, tocar música. A gente trazer... Quando você toca com músicos de outros países, de outros lugares, no caso de você, espanhola, vir pra cá tocar com o pessoal daqui e isso acaba... A obra fica muito interessante, muito rica, porque é a mistura que dá a graça no caldo, né? Que dá o sabor, eu acho. Comigo aconteceu uma coisa, assim, parecida, né? Porque você me perguntou se eu escrevi em espanhol e tal. Eu acho... Vou responder outra coisa, mas já respondo isso. Eu acho que você... Em espanhol e português, misturar é um idioma maravilhoso. Eu acho... Eu acho que tinha que ter uma... É o caso do galego, mas é uma outra história, né? Mas a mistura é muito boa, porque tem expressões em espanhol que é mais legal de dizer, sabe? Que explica mais um determinado... Uma determinada ocasião, alguma ação. E português é a mesma coisa. Tem coisa que você fala que é melhor falar em português, né? Quando você está falando em espanhol. E a gente acaba misturando também, porque o idioma é próximo, né? Total. E é muito legal você colocar... Essa música maravilhosa, essa música, a grãs de salto, que até a gente combinou de tocar, né? Essa música... Quando eu peguei para ouvir a música mesmo e tirar, eu comecei a ouvir os versos e é nítido isso. Essa apropriação e mistura dos idiomas. Cara, é riquíssimo. Vira poesia pura, sabe? É maravilhoso isso. Tem algumas expressões que eu queria dizer que acontecia isso, que no espanhol não soava. E depois eu passei uma tradução... Ah, não sei. Cruzou várias vezes até que uma amiga que estava revisando os textos do disco para a Irina, mas isso em português... Eu entendo que você quer dizer, mas não tem sentido. Porque quizás tinha uma palavra em espanhol e outra em português dentro de uma expressão puramente do português, né? E eu falava, digo, ah, mas também não tem... Sabe? Para mim faz sentido e, tipo, acho que dá para ser sobreentendido, né? O que quer dizer? Para mim, o grande desafio, o grande desafio de tudo isto, do encontro, de você absorver duas culturas, escrever os dois idiomas, eu tive que vir para a senha apresentar esse disco. E eu era uma espanhola cantando... apresentando uma música em português, que eu que tinha escrito, autorais, então eu perdi muito... Eu cheguei a um ponto que eu não sabia muito bem como explicar, né? isso, mas se eu vim para a Espanha há dois anos atrás apresentar o Salitre falando em português, era muito estranho, na verdade, mas, ao mesmo tempo, acho que foi um passo mais para eu assumir isso como um tudo, sabe? Eu sou isso aí, eu sou... Brasileira, Espanhola, misturou tudo e a música fez com que tudo fosse uma amalgama geral, né? Mas foi estranho, assim. Ah, quando eu te conheci... Desculpa, Gabriel. Pode seguir. Pode falar, fala. Quando eu te conheci, já te... Não, fala, fala. Mais ou menos dessa maneira, com apropriação cultural, uma integracinha absurda, né? Você ia nos forrós, você ia nas rodas de choro, nas rodas de samba, procurava saber, eu lembro nos ensaios, você sempre estava com uma música nova, super tradicional do forró, sempre estava com uma música nova, assim, nova no seu repertório, cantando inteira, decorada, uma música de samba super antigo, nosso e tal, e você sempre sabendo e se apropriando daquilo, né? E mais do que isso, você foi até os lugares, né? Você foi para o Nordeste, você foi dançar forró no Nordeste, você dançava forró, você dançava samba, você gostava de estar e tudo. Caraí, olha que saudade! Olha que saudade! Então, essa coisa... Fui, sim! Fez, traz para você essa não só liberdade de interpretar, nós fizemos alguns trabalhos tradicionais juntos, né? Inclusive, um em homenagem ao Jackson do Pandeiro, no qual fizemos um show e um documentário juntos, e... Eu lembro que na entrevista, que curiosamente gravamos no mesmo dia a entrevista, foi tido muito isso como você, você foi a representante artística num documentário de Jackson do Pandeiro, aqui no Brasil. Então, assim, isso resume muito a atropiação cultural, e mais do que isso, o seu respeito. Então, assim, eu linko... Já vou te... Só para fechar essa ideia, eu linko muito isso com o meu, o Fatumbi Pierre Verger, que fez isso lá em Salvador, né? Não sei se vocês conhecem a história dele, ele tem uma história com candomblé muito bonita, e ele dizia isso, né? Como que você se apropriou? Ele é um homem branco que se tornou o Fatumbi, francês. Ele falou, eu apenas ouvia e observava. Sabe? Em resumo, um resumo da obra, tem um documentário dele, eu vejo muito isso em você, você sempre estava ali observando e falando e cantando junto, sabe? Afim de participar de todo o processo, da culinária, da vivência, da dança, dos costumes, enfim. Queria que você falasse até aprofundasse mais em relação a isso, que você já tinha falado, se você puder aprofundar um pouco mais. Sim, porque eu sei o que você está falando, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei em Barcelona a ter contato com músicos brasileiros, como o João e um monte de gente que aprendia muitas coisas além da música, né? Sobre a cultura brasileira. Mas era tipo uma pequena, pequena mostra, né? quando eu vim morar no Brasil, eu nunca senti que eu estava fazendo uma apropriação cultural, ou seja, que dizer, para mim foi super natural porque eu amava, ou seja, eu sempre amei. Então eu fui pesquisar, eu me lembro que me convidavam nas rodas de samba, e eu falava assim, eu sei cantar cinco sambas, mas eu quero participar, eu não queria ficar, eu disse, eu queria, eu vou estudar mais samba porque eu quero ter um repertório. Aí me convidavam para cantar forró, e eu sabia três, porque eu queria fazer parte, porque eu realmente, e uma coisa muito boa, muito boa, é que eu nunca tive, pode ser que tenha, e eu não sei, seguramente, mas de todas as pessoas, músicas com quem eu trabalhei, ou compartilhei, ou fiz saída de rodas de samba, ou festas, o que for, todo mundo me abraçou muito, sabe, todo mundo me deixou me expressar com essa minha, com essa minha, meu canto flamenco, fazendo os meus sambas, cantando samba, tudo em tom menor que eu gostava, porque era aquilo mais sentido, e sambas, desamor, e não sei o que, mas todo mundo me abraçou, nessa minha, nessa minha apiração, de, por exemplo, eu faço um show de forró, ou um show de samba canção, que a gente, que foi onde a gente se conheceu, uma homenagem aos grandes sambas canções, canção, e todo mundo com sotaque, eu nunca, eu nunca tive nenhum preconceito, né, que eu senti, eu nunca senti, ao contrário, todo mundo me apoiou para continuar, porque achou exatamente bonita essa, essa mistura, e achou interessante eu, eu aprofundar tanto no repertório da música brasileira e estudar, né, então, também eu acho que foi, é algo que, é muito natural, a minha ida para o Brasil, foi muito natural, eu fiquei, sabe, eu nem planejei muito, eu fui ficando, e fiquei quase 10 anos, agora, e a apropriação, ou a combinação das duas culturas, só eu me integrar na cultura brasileira, foi do mesmo jeito, muito natural, e eu agradeço muito aos meus parceiros, que, que, que sempre estiveram aí, apoiando a gringa, que cantava samba, com flamenco, mas sim, foi muito natural, eu sinto muito o meu já, sabe, o Brasil. É, isso é muito doido, né, essa coisa de, quando a gente se vive num lugar, e respira, isso, porque essa coisa da gente conhecer uma cultura mesmo, é que você precisa viver mesmo, não é ir lá, ficar um pouquinho, e essa coisa da música nos proporciona, a gente se acerca, mais, e a gente tem uma relação diferente, porque o som vem, e isso aí entra dentro da gente, né, o que você está falando, e a gente acaba, a gente vira outra pessoa, né, Irene, eu acho, assim, Total. Porque eu sinto isso em relação à Espanha, assim, a música flamérica, a... do Mediterrâneo, das palmas, do cante, tudo, né, e no meu caso, quando eu fui para lá, eu também fiquei assim, como, bem louco, assim, indo atrás do povo, na rua, vendo os caras tocar, os ritanos tocar, o pessoal via os rasgueiros, ficava olhando, e tive a oportunidade de tocar com grupos, assim, viajavam e faziam já mensagem, mistura de sons, né, do Amém, com o Jás, com o Juan, da casa do Saravá, do Larombeiro, do Calima, com o Juan, e tal, né, e foi entrando, hoje em dia, também, quando eu escuto, assim, você cantando, às vezes eu volto, porque a gente volta para o Brasil, já estou aqui já, sei lá, há oito anos, por aí, acho, de volta, aí eu escuto uns temas antigos que eu ouvia, cara, me dá uma sensação tão boa, sabe, aquilo parece que é meu, é curioso, porque é uma coisa, eu volto no tempo, sabe, porque eu comia comida, eu fui na casa, eu sei como eles fazem, eu sei tudo, sabe, isso é muito louco, sabe, não é só ouvir, nossa, essa música é boa, não é isso, sabe, é tudo, é uma vida, é amor, é sensação, é amizade, é perrengue, né, é tudo, sabe, e isso é muito incrível, eu acho, sabe, você já tem isso dentro de você, essa tua experiência na Espanha, é isso, é esse gancho que eu estou falando, porque, na verdade, eu acho que é o mesmo, só que é o contrário, né, ao contrário não, é, sim, é a mesma viagem, só que, vice-versa, né, tipo, você profundo lá, eu, então, temos a mesma experiência, total, é, é, muito doido, a gente tem que plasmar isso aí, tem que plasmar, eu quero, ó, falar de novo, eu quero muito tocar com vocês, meus amigos, não, na verdade, que saudade, é uma desculpa para a gente se encontrar aí, Irene, pronto, é tudo uma desculpa para a gente ir, fazer um som, exatamente, acho que o KV tem que, tem que vir para, para os lados civênicos também, mas você viaja muito também, né, KV? Vi bastante, assim, mas eu nunca morei, né, fora, mas viajei, na última, foi em 2019, eu fiquei 30 dias, mas fiz nove países, não consegui absorver tanto, assim, e uma semana em Berlim, uma semana em Lisboa, mas não dá para absorver totalmente, Berlim principalmente, né, cada dia, eu fui para, é Colômbia num dia, almoço, não, Berlim é uma loucura, Berlim, Berlim é uma loucura, tem muita, muita mistura lá também, eu não, nossa, é demais, é demais, mas é isso, lembra quando a gente viajava? É, a questão de morar, é, essa vivência que o João falou, né, é comer da comida, é, não é só isso, é passar as dificuldades também, o dia a dia, eu acho que isso aí, ainda é uma... É isso, tem uma coisa engraçada, né, quando eu comecei a cantar, por exemplo, o samba, quando eu comecei a preparar um repertorio para gravar, eu não gostava, olha que viagem, mas na Espanha não era tão comum, cantar músicas que falaram de Deus, só que até que eu entendi, tempo depois, porque para mim era uma conotação muito religiosa, né, muito do cristal, e nada a ver, porque até que eu não entendi a idiosincrática do brasileiro, né, que fala em Deus, mas não é esse Deus como se falaria na Espanha, sino que é um Deus maior e uma outra coisa, e depois eu fui entender todos os sambas do candomblé, que fala, até então eu não queria cantar aquilo, porque eu achava que não era meu, ou seja, que não chegava a entender, só cantei, e ainda nem canto muito, mas só cantei quando sabia da trascendência, né, então é isso, além de você escolher um repertorio, você tem que saber a história por trás, quando eu vou cantar forró, ou coisas nordestinas, eu precisei entender primeiro o que foi aqueles sexos, que foi aquelas secas, que era aquilo, né, do Brasil de antes, e ter que me remontar historicamente, para eu entender o que eu estava cantando, porque a música é linda, a suplica searense é linda, né, harmonicamente, a letra, tudo, mas precisa conhecer a dor, essa dor, ou entender o que é para você interpretar, e acho que é o meu trabalho como intérprete, e com, por exemplo, com os sambas que falam do candomblé também, eu sempre tive muito respeito com tudo, o que eu desconhecia, para não sair cantando lá, para jemanjá e fazer o papel da, sabe, da gringa doida, é isso, com respeito, isso acho que faz diferença também, em como você interpreta, quando você entende, quando você, mas, isso que me aconteceu no começo, quando falavam de Deus, eu não entendia, mas depois que eu fui entender, que Deus está presente o tempo todo, nas conversas brasileiras, de um outro jeito, sabe, mais elevado, eu acho. Demais, pô gente, estamos no final fim aqui, da nossa gravação, tem um limite necessário até, por conta do, do nosso, projeto, e eu queria já, por falar, em respeitar, essas, essas culturas, né, vamos escolher uma, para a gente tocar, sua Irene. Vamos. 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 eu acho que, a gente já falou, do salitre, dessa mistura de espanhol, e português, eu acho que, tem um tema, que a gente podia, fazer, muito lindo, que é o grãos de sal, maravilhoso, que eu escrevi na, na minha primeira viagem, sozinha, pelo Brasil, de fato, até, de São Paulo, até a Bahia, que fui de ônibus, a louca, tarde, três dias, para chegar, e aí, nesse caminho, eu parei em parates, parei em vários lugares, também, e aí, nessa viagem, eu fui escrevendo, essa música, que saiu, assim, super, super rápido, chama Graus de Sal, eu gravei, colocavi no disco, Salitre, e o João, vai fazer a honra, para botar um sing, nessa música. Vamos, que alegria, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos. Para montagem, de repente, só vocês definem o tom, tudo, e cada um grava separado, depois, aí a gente segue, aí eu, com cada quadradinho, depois, não dá para a gente tocar, maravilha, maravilha, é, não tem jeito, é, tem alguma ideia para ela? Como é? Tem alguma ideia para ela? Eu vou para onde ninguém tem nome, onde ninguém tem dessa fome, onde ninguém tem nada do que falar, eu vou para onde ninguém está preso, para onde ninguém sabe disso, que todos os homens têm que argumentar. Vou lá, caminho, mata e areia, não quis calar a sereia, que me seduziu, cantando por seu mar. Vou lá, onde ainda cabe um sonho, onde o tempo não tem dono, juntando graus de sal. se traspasou o horizonte e me quedo ao outro lado, se vou de la playa ao monte, aprendendo do passado, seguirão dizendo louca, querendo cair minha boca, por o que não tem encontrado. para conhecer o mistério, para olhar nos olhos de um velho, para cantar ritmo ancestral, eu vou deixando de lado o espinho, fazendo no peito um ninho, numa ilha de outro astral. vou lá, pescando umas redes vivas, fechando minhas feridas, eu vou chorando ao compás. vou lá, segurando a minha estrada, fazendo festa por nada, puxindo este caminado. seguirão dizendo louca, 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 querendo cair minha boca, por o que não tem encontrado. mas minha alma vai contentar, desdichado é o que sementar, e não vai aonde eu vou. para onde ninguém tem nome, para onde ninguém tem peça fome, para onde ninguém tem nada do que falar, eu vou para onde ninguém está preso, para onde ninguém sabe disso, que todos os homens têm que argumentar. vou lá, caminho, mata e areia, por que escalar a sereia, que me seduziu, cantando por seu mar. vou lá, onde ainda cabe um sonho, onde o tempo não tem dono, juntando grãos de sal. eu vou para onde ninguém tem nome, onde ninguém tem peça fome, onde ninguém tem nada do que falar, eu vou para onde ninguém está preso, para onde ninguém sabe disso, que todos os homens têm que argumentar.